O Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria de Estado da Cultura apresentam Coreto Paulista, quinto curso de férias em Tatuí. Atividades para instrumentistas, compositores e regentes de bandas. Concertos de 12 a 25 de julho no Teatro Procopio Ferreira, Praça da Matriz, Salão Vila Lobos e muito mais. Consulte nossa programação. Realização, Associação de Amigos do Conservatório de Tatuí. Apoio, Secretaria de Cultura, Lazer, Esporte, Turismo e Juventude da Prefeitura de Tatuí. Chamamos ao palco o maestro Dario Sotelo, diretor artístico do quinto curso de férias. Boa noite a todos vocês. Sejam mais uma vez bem-vindos para mais um dos conselhos. Nós teremos aqui um teatro como parte da programação do quinto curso de férias. Eu gostaria, ao abrir este conselho, dizer que é uma satisfação muito grande ter ao palco, se apresentando, o grupo de câmera personista do Conservatório de Tatuí. E, devido a sua importância, nós, logo me lembro do primeiro conselho que nós tivemos, eu disse que nós traímos a esse palco muitas manifestações musicais que tinham uma relação com todo o trabalho dos socos e, é claro, a percussão faz parte integrante do grupo sinfônico de hoje. E, como vocês podem notar, o palco vai estar muito bem ocupado por uma quantidade imensa de instrumentos, mas não só, uma música muito significativa. Então, eu tenho a maior satisfação de estar apresentando aqui o professor Luiz Marcos Caldana e o professor Javier, com o seu grupo de percussão, esperando que todos nós os recebamos da melhor forma. Muito obrigado. 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 Muito boa noite a todos. Muito boa noite. O deus havaiano, que é o deus da guerra, como vocês têm na mitologia nódica, na mitologia grega, outros deuses importantes, os havaianos têm. Então, o Kiklimoku é o deus da guerra. E essa peça, então, foi escrita por grupos de percussão, na verdade, tentando retratar uma dança de guerra, na verdade. Então, essa foi a primeira peça. Tem uma pequena alteração no nosso programa. Agora, a gente vai executar, do Dimitri Servo, a tocata amazônica. Essa peça também, com a primeira, ela também foi escrita pensando, na verdade, numa dança na Amazônia, só que trabalhando com, ele escreveu pensando nos índios, que na época, escravos, escravos indígenas, que, obviamente, se eram escravos, eram escravizados, né? E eram mandados para a guerra também. E, então, na verdade, isso também vai estar traduzindo uma dança de guerra, na verdade, então, dos índios na Amazônia. Ela toda composta, também, vocês podem perceber, com células repetitivas, né? Minimalistas, na verdade. E tem, explorando bastante o efeito dos teclados. Bom, infelizmente, hoje a gente não vai poder estar contando com o solo de piano, mas, para frente, a gente vai estar reportando a esse respeito da ausência, infelizmente, da pianista, hoje. Então, a gente vai estar fazendo, na verdade, a peça, como seriam dois movimentos, na verdade, sem, no caso, o que seria a dança lenta, que é representada pelo piano, então, no centro da peça. Ok? E aí, percucionista é aquela coisa, tem que enrolar um pouquinho também, até que o pessoal consiga fazer a montagem da próxima peça, que é muita coisa, né? Para se montar e tal. Então, para vocês, Dimi de Servo, Tocata, Amazônia. E aí, 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 Dimi de Servo. E aí, Dimi de Servo. E aí, Dimi de Servo, Tocata, Amazônia. E aí, Dimi de Servo. 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 Bom, a próxima peça, ela procura refletir as coisas celestes, dois movimentos celestiais. E aí, Dimi de Servo. Deus, Dimi de Servo. E aí, Dimi de Servo. E aí, Dimi de Servo. Dimi de Servo. E aí, Dimi de Servo. Dimi de Servo. Dimi de Servo. E aí, Dimi de Servo. Dimi de Servo. E aí, 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 Dimi de Servo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E para finalizar então o nosso programa, mais uma vez agradecendo a presença de vocês, Antes de a gente tocar a peça, bom, a peça Mitos Brasileiros, eu gostaria de apresentar o grupo para vocês. A minha direita, Erivelto Brandino. Professor Kleber Campos. Jefferson Oliveira. Gustavo Brito. Bruno Rogério. Carlos Pallerose. E a nossa convidada de hoje, Mônica Navas. Muito obrigado, Mônica, pela força. Bom, essa última peça, antes que o Barba quebre e derrube toda a minha água, ela retrata então esses cinco entes do folclore brasileiro. Então, eu gostaria assim, rapidamente, antes de cada movimento, eu vou falar um pequeno libreto, uma pequena nota a respeito de cada ente aí no caso. Então, o primeiro que vocês têm é o Currupira. Currupira é um dos mais populares entes fantásticos das matas brasileiras. Currupira é representado por um anão com cabelos ruivos e pés invertidos, com os calcanhares para a frente. Demônio da floresta, culpado pelo desaparecimento de caçadores, esquecimento de caminhos e pavores súbitos inexplicáveis. Tendo os pés virados para trás, deixa um rastro falso na areia, fazendo o homem se perder na selva. Senhor dos animais e protetor das árvores, faz tratos com os caçadores, punindo com a morte e abandono aqueles que não cumprem com o combinado. Ele aparece no meio do movimento, causando confusão e tentando atrapalhar a performance da peça. Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 O tema principal do movimento é um alegre samba em 5x4, onde o vibrafone e a cuica dialogam. Amém. 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 Obrigado. 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 Mula sem cabeça. É a forma que toma a concubina do sacerdote na noite de quinta para sexta. Transformando-se num forte animal que galopa furiosamente assustando quem encontra. Apesar de não ter cabeça, conforme tradição oral, lança chispas de fogo pelas narinas e pela boca. A violência do galope, a estridência de relinchos são ouvidas por toda a região. Para evitar o bruxedo, o sacerdote deverá amaldiçoá-la sete vezes antes de celebrar a missa. Os sete gritos do sacerdote são ouvidos, dividindo o movimento. A melhoria do sacerdote é a verdadeira que a pessoa está fazendo. A melhoria do sacerdote é a verdadeira. A melhoria do sacerdote é a verdadeira que a pessoa está fazendo. Música 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 Música